E aí pessoal, bom dia, beleza? Hoje é oito de julho, um solzão muito legal, olha lá. Toma aqui ó, eu, pastor e Ronaldo, Cícero, olha ali o Fábio, olha o Vitão lá, é Vitão. Ex-Braziliano. Estamos indo agora para o Calçadão da Asa Norte, vamos remar ali no Calçadão da Asa Norte, indo para o córrego Bananal contra a Correnteza, remando contra a Maré. É nóis na fita, alegria, alegria, vida ativa todo dia. Agora vamos lá, preparados para a gente encarar agora a trilha de Bananal. Somos os caiaqueiros de Jesus. Ah, isso aí. Galera, você que não vem, está perdendo, o sol está maravilhoso, está um pouco mais, está quente. Está fazendo frio aí? Não, frio é para o esporte, meu irmão. Rapaz, olha só a surpresa que nós tivemos aqui hoje. Vamos aí de novo, mais uma vez. Vamos embora, vamos enfrentar isso aí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Uhul, o Tony na quebrada. Uhul, o Tony na quebrada. Uhul, o Tony na quebrada. Oh, você está apavorado? Pode vir, é bom. O negócio é ótimo. Botam no nosso aí, que a gente vai... A gente vai... Tem muito... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.